Muita gente me pergunta se as horas que a criança passa na escola contam como horas de estimulação, porque a gente sabe que a literatura científica pede pra gente aplicar pelo menos de 10 a 40 horas de estimulação por semana pra crianças com autismo. Conta ou não conta com as horas da escola? Olha só, se uma criança está em tratamento e precisa de estimulações extras, é porque ela está com alguns atrasos em comparação às outras crianças da mesma idade. Se ela está com atrasos, é porque ela não está conseguindo absorver os estímulos do ambiente como os pares dela estão conseguindo absorver. Então, nós precisamos dar estímulos extras pra que ela absorva o que as crianças estão absorvendo, aprenda o que os colegas estão aprendendo e tenha coisas a mais pra que ela vá evoluindo e se desenvolvendo num ritmo mais rápido do que antes pra que um dia ela possa tentar alcançar os coleguinhas. Só que os colegas, eles não estão parados esperando por ela. Eles estão ganhando, ganhando também desenvolvimento do próprio dia a dia. Da escola, de casa, das atividades em grupo, enfim. Então, nós precisamos fazer as mesmas coisas que as outras crianças e mais as extras das terapias. Na escola, a criança tem estímulos, mas são os mesmos estímulos que os pares que as outras crianças também têm. Então, a gente não conta aquilo como horas de estimulação, apesar de ser uma excelente estimulação, mas a gente não conta como horas de estímulo a mais. A não ser que a criança tenha um AT, um acompanhante terapêutico que faça atividades extras com ela dentro da escola a ponto de momentos que as crianças estiverem lá fazendo aula de alguma coisa, por exemplo, alemão. Não que o alemão não seja importante. O alemão é legal, mas neste momento ela não fala nem o português direito, nem o inglês direito, então as outras línguas podem ficar para um segundo momento. Ou na hora que a criança está fazendo aula de... Hora de descanso. Hora de descanso, se for para relaxar e a nossa criança, o nosso paciente conseguir dormir um pouquinho, legal. Mas se ela fica lá, sem fazer nada, de um lado para o outro, ou se é hora do vídeo, as crianças estão assistindo um vídeo, coisas que ela não precisa estar na escola para fazer, que ela está lá, mas que ela pode fazer em outros ambientes e não está tendo um ganho social. A AT, a acompanhante terapêutica, pode pegar a criança nesses momentos e aplicar técnicas específicas do ABBA, do modelo Denver, das técnicas naturalistas que a terapeuta vai passar para a AT, para a coordenadora do caso precisa passar algumas dicas para as ATs, para que ela pegue alguns momentos ociosos e pouco produtivos das crianças e possa sentar 20 minutinhos, 30 minutinhos e aplicar programas, e aplicar, pegar crianças no intervalo e fazer mediações sociais. Aí sim, esse tempo extra conta como estimulação. Então, essas mínimas 10 horas de intervenção, de estimulação, as crianças precisam conseguir fora do horário da escola ou nesses tempinhos que a criança ficaria sem fazer nada lá dentro e a AT aplica os programas orientados pela coordenadora do caso, pela terapeuta que está coordenando o caso. Hoje, os planos de saúde já precisam, já tem liminares que eles precisam reembolsar, inclusive, terapeutas que atendem fora do consultório. Inclusive, muitos pais têm conseguido terapeutas para a escola e também as escolas são obrigadas, por lei, a dispor de um acompanhante especializado para as crianças com autismo. Então, é super importante que a gente tenha esses estímulos dentro da escola e fora da escola também, para que a gente consiga garantir o mínimo que a criança esteja prestando atenção e tendo os mesmos ganhos das outras dentro da escola, que não adianta também se ela não tem AT e ela fica olhando para outro lado, não presta atenção na professora, não está fazendo todas as atividades, também não adianta, ela está ficando cada vez com mais e mais atrasos. Então, ela precisa fazer o que as outras crianças fazem e mais um pouquinho. É muito importante que os pais tenham treinamento de pais para aplicar as técnicas em casa também, porque assim, se os pais conseguem fazer dois períodos de 30 minutos de interação, de brincadeiras estruturadas, de brincadeiras com objetivos de conseguir comportamento verbal, interação, interpretação de situações sociais, jogos e atividades, se eles conseguem dois momentos de 30 minutos por dia, já são sete horas no final da semana. Então, a gente já tem aí mais do que a metade das horas que precisam ser feitas. Se a AT na escola consegue mais 20 minutinhos por dia de atividades extra com a criança, mais fazer ela prestar atenção no que todas as outras crianças estão pensando, no final de uma semana de cinco dias, 20 minutos por dia, dá uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos aí. E mais a fono, a psico que a criança faz, nós conseguimos chegar nessas dez horas. Então, é sempre a união de forças e todo mundo treinado, todo mundo com conhecimento específico, com conhecimento correto de como fazer as estimulações, é assim que a gente vai conseguir ajudar as nossas crianças. Compartilha esse vídeo, que esse vídeo é importante, e dá o seu joinha se você gostou. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.